Após 48 horas do fato, as buscas pelo paraquedista Luiz Henrique Cardelli, de 33 anos, seguem por equipes do Corpo de Bombeiros. A segunda paraquedista, Ana Carolina Silva, foi encontrada na manhã deste sábado por drones que faziam buscas na região do distrito do Cacau Pereira. Segundo o Corpo de Bombeiros, o tempo fechado e a chuva acabam dificultando as buscas em locais onde o paraquedista pode ser encontrado. Mesmo assim, a equipe conta com o apoio da comunidade e outros profissionais de outras áreas. Não apenas usuários de drone, mas os ribeirinhos, qualquer pessoa da comunidade que esteja nas margens do rio, que vejam qualquer coisa, que possa indicar um corpo que nos avise. Essa informação veio através de um usuário de drone que viu algo semelhante a um corpo. E nós estávamos com a embarcação próxima. Quando a informação chegou até o Corpo de Bombeiros, de imediato, nós abordamos e, de fato, tratava-se do corpo da paraquedista Ana Carolina. Fizemos o resgate e a remoção de imediato. Então, pedimos também o apoio da população que, através das nossas redes sociais, dos números de emergência, o 9390, que se visualizar qualquer coisa, qualquer, com suspeita de qualquer coisa que possa indicar uma pessoa ou algo semelhante, nos avise que nós estamos aí com diversas embarcações e com aeronaves também, com pessoas em terra e na água, para fazer o resgate, se for necessário. Os paraquedistas saíram na última sexta-feira do Aeroclube de Manaus para mais um salto. Mas, com a chuva e a ventania, Luiz Henrique e Ana Carolina foram arrastados pelo vento. Outros dois paraquedistas tiveram ferimentos leves. Alguns vídeos de moradores mostram o momento em que as vítimas estavam sendo levadas pela ventania. A ex-esposa de Luiz Henrique chegou na madrugada deste domingo para acompanhar as buscas e segue confiante que Luiz esteja vivo. Com toda certeza eu tenho essa esperança, porque o Luiz é muito forte, ele foi militar durante muito tempo, então eu tenho certeza que ele não ia desistir fácil. Eu tenho certeza que ele vai ser encontrado com vida ainda.